Durante a Segunda Guerra, a coragem de Aracy foi a única esperança para aqueles que tentavam fugir da Alemanha nazista. Tá todo mundo morrendo de medo, querendo o visto. Quantos vistos há mais? Quatro. Centos. E trinta e dois. Agindo contra a lei e emitindo vistos clandestinamente, ela ganhou mais do que um aliado. Aracy ganhou um grande amor. João Guimarães Rosa. Você é meu mundo agora. Só que os esforços deles estão indo de encontro com o perigoso capitão Thomas. A gente devia voltar para o Brasil. Eu preciso fazer o que eu puder fazer. Se você me ama, por favor, não tenta me impedir. Segunda, depois da retrospectiva 2021. Um beijinho de boa noite. Não! Quer que eu busque ela? Passaporte para a liberdade. 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 Obrigado.